Menos de uma semana depois da autorização, a União Europeia começou neste domingo a vacinação contra a covid-19. Cidadãos de Alemanha, Espanha, França, Grécia, Itália e outros países do bloco já começaram a receber o imunizante. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lembrou que a vacinação é importante para a proteção geral das pessoas. É importante que as pessoas estejam dispostas a se vacinar. As vacinas são seguras, efetivas e são não somente uma proteção para as pessoas, como, claro, para o ambiente delas. As primeiras doses da vacina Pfizer-BioNTech chegaram durante o fim de semana aos países membros do bloco. A Europa é a região mais afetada do mundo pela pandemia, com mais de 25 milhões de casos e 546 mil mortes. Em paralelo à vacinação, cada vez mais países detectam casos da nova variante do coronavírus, possivelmente mais contagiosa, descoberta inicialmente no Reino Unido. Canadá, Itália, Suécia, Espanha e Japão notificaram nas últimas horas infecções com esta nova cepa, depois de França, Alemanha, Líbano e Dinamarca.